O relato de testemunhas é de um terror típico das organizações criminosas. A gente ouviu uns barulhos, meu marido falou que era tiro. Quando eu desci na frente do prédio eu já senti o cheiro de pólvora bem forte e na esquina eu vi o corpo da menina estirado no chão. O isolamento da área e a grande mancha de sangue espalhada no asfalto indicam uma certeza. O crime foi extremamente violento. Cheyenne da Silva Machado, de 17 anos, foi assassinada a tiros na noite passada. A execução aconteceu no bairro Cidade Baixa, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. A morte da jovem ocorreu neste ponto do bairro, a menos de três quadras de um batalhão da polícia militar. Segundo os vizinhos, ela caminhava pela calçada quando um carro escuro se aproximou. Os atiradores desceram e dispararam pelo menos 15 tiros de pistola no corpo de Cheyenne. Depois disso, ela foi arrastada pelo automóvel por cerca de 100 metros. E a brutalidade dos criminosos não parou por aí. Eles fizeram retorno com o automóvel e aceleraram para atropelar a adolescente. Cheyenne já tinha antecedentes por desacato e dirigir sem CNH. As imagens de câmeras de vigilância já estão sendo analisadas pelos investigadores. A jovem faria 18 anos no próximo domingo. Na última postagem, em uma rede social, Cheyenne falava de erros e acertos na vida. Aos amigos e vizinhos, ela havia dito que estava sofrendo ameaças. Segundo informações da família, ela teria saído de Porto Alegre e teria ido morar um tempo em Itacoara, justamente por causa desses problemas com essas companhias ligadas ao crime e possíveis ameaças que ela estaria sofrendo. Obrigado. 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 Obrigado.